Colocar nesses dois, no centro das atrações, ó, começar a embrulhá-los com uma relação de seres humanos, nem canto, ouviu. Eu tenho certeza, e o povo continua com medo, é legal, tenho certeza que faz total diferença dentro do coraçãozinho de vocês. E a única coisa que a gente quer que vocês dois façam é aquilo que vocês já fizeram fazer enquanto não tem da cena. Eu sou inteiramente feliz. Eu quero os representantes da palhaçada. Eu quero. As duas Civem, a Caccibele e Cibeli, isso, manda beijo. Depois ela vê no YouTube. Kátia Delícia, a vendedora do Afon, o Alício, a dona do Bingo, Tiago, Tiaglinho, representador da Rua Augusta, Ah, é Campinas? Esse tom de camisa, velho, que você entrega, viu? Chicão, vem, Denício. Cadê o Chicão? Chicão se escondeu. Chicão, o homem... Cava em casa. Agora sim, vocês representantes, ouçam um homem se declarando a sua esposa e essa delícia abrindo o coração agora pro bebezão. Mas nós vamos começar nesse bloco. Tchau, gente. Você começa. Eu vou te dar uma dica, Minas, é isso. Eu te amo. É foda. Enquanto depois, você pode mais. Eu posso mais. Eu tenho vocês por semana. Olha lá. Eu sou, Jato. Agora eu vou começar. Vou passar o resto da minha vida com você. Tá doido, hein? Eu vou passar o resto da minha vida com você.